E aí galera, tudo bem com vocês? Tubarão na área mais uma vez e rapaziada, Teta Arena na veia Ele dá dinheiro pra você jogar, você não precisa investir nada, tá galera? Essa é a dica que eu dou pra vocês da melhor estratégia do jogo, tá? Vocês vão ver aqui no canal, tá? Vocês tem que seguir de acordo com o que vem acontecendo no dia a dia aí dos jogos, tá rapaziada? Então, presta bem atenção É uma parada que eu não concordo muito, mas se você não fizer isso, você fica pra trás, tá? Depois que eu passei a fazer isso, esse vídeo em março, tô quase chegando no bronze, tá? Então é a dica que eu vou dar pra vocês, estratégia, pra vocês chegarem no bronze e poder sacar o dinheiro de vocês Até mesmo investir dentro do jogo, comprando novos personagens, tá rapaziada? Toda parada aí, ó Você que tá querendo dinheiro pra poder investir no jogo e não tem Vai, primeiro link na descrição, baixa o Kawai Coloca o código de registro de vocês com a sua conta do Facebook ou do Gmail E no bonequinho lá embaixo, lá que é o seu perfil, você coloca o meu código de referência Vai tá ganhando 10 reais Indica uma única pessoa que vocês vão tá ganhando 100 reais Olha isso aí, 100 reais pra vocês poderem investir no jogo, tá? Já tô me encontrando na partidazinha aqui, ó E nós vamos com tudo pra cima, tá? Presta muito bem atenção aí na estratégia que a gente vai tá utilizando, tá galera? Na estratégia que a gente vai tá utilizando aqui Belezinha Lembrando, galera, que o meu canal novo Tá aí na descrição, tá rapaziada? Meu canal novo tá aí na descrição aí Beleza? E vocês não... Deixa de assistir não, porque a parada tá louca, mano Tá louca, beleza? Tá louca mesmo, canal novo Tá bom, pegando esses caixotinhos aqui Tá maneiro Opa, opa, opa Aí sim, ó A gente sempre upa aquela... A do meio, tá galera? A gente sempre upa a do meio Uma primeira skill nossa, tá? Beleza? Vem cá, show de bola Vão pegando mais ali de boinha Tá maneiro? Deixa nos comentários aí quem tá jogando Tá rapaziada? Vou tá deixando o link na descrição pra você baixar esse jogo aqui, tá galera? Beleza? Baixa através do meu link aí que vocês vão tá ganhando dinheiro Beleza? Vão tá ganhando as moedinhas do jogo, tá? Então aqui, ó, você tem sempre que procurar fazer amizade, cara Pra chegar até o final e o porradeiro começou, tá? Fez amizade ali com o camarada, beleza? Claro que tem uns traíra, né? Já morreu um Tem uns traíra que... Faz amizade contigo e te pega desprevenido e te mata, né galera? Mas é um risco que tu corre, tá? Mas parece que eu tô subindo muitos troféus Então, primeiro link na descrição aí pra vocês baixarem o jogo Segundo link pra baixar o canal E terceiro link pra baixar o meu canal novo O vídeo do meu canal novo aí pra vocês assistirem, beleza? Então vamos lá, beleza? Vou marcando aqui na moitinha aqui Não deu pra pegar muitas caixas, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa brincadeira aqui Belezinha, churibola Eu não aconselho vocês irem naquelas presentes, tá galera? Aqueles presentes lá é meio complicado, tá? Vocês vão naqueles presentes lá e vocês se lascam, beleza? Se lascam Vamos lá, moitinha pra gente, né? Ó, já tô escutando tiro Tem que ficar esperto Já tem 10 vivos A intenção desse jogo é você ficar entre os 4 primeiros Já morreu mais um, tá galera? Já morreu mais um Vocês ficando entre os 4 primeiros É sucesso, tá galera? É sucesso Mas se ficar em sexto também não é ruim não Que tu ganha 2 pontos, beleza? Vamos lá, já tem 9 vivos Essa é a estratégiazinha aí Você não vai direto na remuita, tá? Porque os caras tá ali descontinho Pega desprevenido Tá em tempo de reação Então você faz aquele zigue-zaguezinho aqui Faz aquela marotagem Certo e vivo Show de bola É isso aí, molecada Ó, agora caiu uma caixa ali, ó Vamos em parceria com o maluco ali Vamos ver Cada um fica pra um lado Um pro outro Beleza, show de bola Quem quebrar? Ele quebrou Peguei várias presentinhas Eles também devem ter pego ali também Tá maneiro, ó Já tem 3 parcerias aqui Ah, tu, mas isso é feio Cara, se tu não fizer isso Tu não sobe Papo 10 Se você não fizer isso aí Você não sobe, tá? Peguei ele Enchi minha vida Se tem alguma coisa nessa muita aí, tá? Essa é a estratégiazinha, galera Essa é a estratégiazinha Já estamos pontuando 6 pontos, tá? 6 pontinhos Beleza E no final, galera Cada um por si, galera Cada um por si Então essa é a estratégia Então quem entra no jogo Querendo matar, 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 matar Morre de cara Aí chega no final ali Se lasca, tá? O camarada tá tirando ali, ó Beleza Ó, surgiu um cara do nada ali Ó, me puxou ali Beleza Já tive ele o poderzão ali, ó Ganhei a minha curinha ali, ó Show de bola Uh, uh, uh Tô me entre os 4, mano Já tive ali Um ruim que eu não tenho mais nada aqui de De poder, né, galera? Não tenho mais nada de poder ali, ó Tentou puxar ali Show de bola Vamos ver se dá tempo Não vai dar tempo de eu ativar minha Minha zutezinha ali Tomara que aquele maluco ali morra Que a gente fique em terceiro Beleza Vai morrer Morreu Já era Terceiro aqui pra gente aqui, ó Até agora terceiro, ó Ó, tá pra gente aqui, ó Já tive o poderzão Segundão, segundão Uh, 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 uh Segundão porque não dava pra ganhar Daquele candango ali, galera Então Vocês viram que já foi Sucesso, né, galera? Já foi sucesso pra gente aí, ó Topzera demais, galera Topzera demais, ó 292 troféus Já estamos quase indo pro private 1 Tá, galera? Vamos chegar junto no private 1 Essa é a grande estratégia Que eu trago pra vocês Não se esquece, hein, galera De se inscrever no canal aí, ó Baixar o primeiro link na descrição Que é o do jogo, tá? Vocês vão estar ganhando as moedinhas aí Vão estar ganhando dinheiro no jogo Baixando através do meu link Vai lá Baixa o Kawaii Pra vocês ganharem dinheiro E trocar em qualquer jogo NFT E o meu canal novo Na descrição também O terceiro Três linkzinhos Pra vocês darem aquela moral pro Tuba Tá, rapaziada? Encontramos mais uma partidinha aqui 42 segundos aí Tive que sair E entrar de novo Porque tá difícil de encontrar a partida Tá, galera? Demora bastante Às vezes é um bugzinho, né? Às vezes é um bugzinho Uma parada que eu vou passar pra vocês aí Ah, Tuba Por que que tá usando essas skills aí? Cara, eu achei a melhor combinação, tá? Porque uma ajuda a curar Ainda mais naquele confronto lá Que tá um montão de gente junto lá Você toma dano e é curado ao mesmo tempo, tá? E aquela metraca ali, malandro E pegar em cheio no escandango lá Já era, tá? Vamos ativar aqui a segunda skill ali A do meio, né? Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Tem um camarada ali paradinho ali, ó Boa Isso aí A gente vai ficando esperto ali, ó Tem duas caixotinhas ali, ó Tá maneiro Camarada tá ali Beleza Deixando ele pra ele Essa parada ali Tá com seis Tá com uma skill só, tá, galera? Ó Duas caixinhas de presente aqui Brincando aqui pra gente aqui, ó Tomara que venha a nossa Nossa segunda skill aí Uuuu Agora ficou bonito, galera Agora a gente vai até o final E será? Vamos ver, cara A gente não pode morrer, né? Não pode morrer Que bobeira, cara Agora tem um bagulho de presente ali Não vou Eu não vou, galera Eu não vou Tô na dúvida Tô na dúvida aí Acho que tá maneiro Tá maneiro Vamos marcar nossa presença aqui, galera Vamos ver aí, ó Ninguém foi lá, hein, galera Ninguém foi lá, hein Paradinha Tá dando um... Sei lá, galera Tá dando, ó O camarada pegou, mano O camarada pegou lá Tá vendo? Demorou muito Nós não fomos O candango lá foi Será que dava pra ter ido, né? Mas não é bom arriscar não, tá, galera? Opa, a safe fechou bonito aqui pra gente Já tem 11 vivos Uhul Moleque Já tem 11 vivos, cara 11 vivos Cara, vou te falar um negócio Eu prefiro jogar no celular Do que no PC Não peguei a manhã do PC Não peguei a manhã do PC ainda Pelo que eu vi Parece que tem uma vantagenzinha no PC Mas Sei lá, galera Sei lá Não consegui Aqui ainda, beleza Tá fechando a safe toda aqui Que é um ciclo, né, cara? Fechou ali pra frente ali Então a gente tem que ficar esperto agora, hein? Tem 8 vivos, cara 8 vivos O negócio fica entre os 6 E se tu ficar entre os 4 É perfeito, galera Perfeito Camarada ali, ó Beleza Vamos lá Bandeirinha de paz Se não quis Não quis Não mandou bandeirinha A gente tem que ficar na atividade Então a gente sai de perto, né, galera? Sai de perto Porque aí dá ruim, né, galera? Dá ruim 6 vivos Já estamos pontuando Já estamos pontuando Beleza Show de bola Cadê o candando ali? Aí tá por ali Ah, deve sair lá por cima Lá por cima lá Tá aí Tamo bem colocado aqui, hein? Ah, moleca A estruturadinha pronta Aí sim, molecada Aí sim Vamos ver, hein? Vamos ver se a gente consegue Bonitinho aqui Suavezinho na nave, galera Suavezinho na nave Aqui, ó Beleza Vambora, tuba Atividade Opa, 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 hein? Aí sim Caraca, tem um cachotão ali no meio Ali tem um candando ali, ó Pegando Opa, o cara quer me acertar Cara, 34 Espadinhas dele, mano 34 Beleza, ó Aquele candando lá Não quer brincadeira, galera Toma incesto É, tomo mal colocado aqui Toma mal só Tá vendo? Eles começaram a trocar entre eles Tá maneiro Agora a gente vai fazer uma covardia nele ali, galera Ó Vamos fazer uma covardia nele ali Show de bola Beleza Isso aí, ó Já ativeu o poderzão Tá maneiro Agora deu ruim, galera Deu ruim Ficamos em Ó Que isso, galera Ficamos em quê? Uh, ficamos em quinto Não deu Essa daqui não deu Foi complicado, tá? Porque a gente tava mal colocado ali, tá? Tava mal colocado Ah, o de 37 paradinha morreu Tá vendo? O maluco ganhou ali, ó O maluco tava do meu lado lá Ganhou Mas tá maneiro, ó Fizemos o quê? Sete troféezinhos, ó Já pulamos aí, ó Galera, ó Show de bola 2,99 Cara, será que a gente não vai conseguir? Tá doido, malandro Vamos jogar mais uma aqui Porque a gente vai conseguir essa brincadeira aqui Acabamos de encontrar a tua partida aqui Vamos com tudo, cara Aí Se a gente ficar em segundo Em primeiro Fecha o dia Fecha o dia aí Fecha bonito aí O vídeo fica como? Boladão, galera Boladão Porque ficamos em segundo E depois quinto Beleza? Fizemos 27 pontos, tá, galera? 27 pontos Isso é muito bom, tá? Esse candango ali é meio complicado, tá? Vamos meter o pé aqui Porque Às vezes ele parte pra cima da gente aí Tá maneiro Caraca, jogou bolinha na gente aí Safado, ó Tá vendo? Ó, pilantrinha Pilantrinha Vamos lá Vou te pegar Vou te pegar Você vai ver Você vai ver É, moleque Caraca, quase ferrou com a vida da gente, cara Olha isso Que pilantra E ele vem atrás, galera Ele largou a caixinha pra vir atrás do tuba, galera Aí Mucirana, né? Deixou a gente ferrado aqui, galera Deixou a gente ferrado Tá maneiro O camarada tá vindo aqui também Será que a gente encontra algumas caixinhas aqui embaixo? Aqui, ó Opa, tem uma ali Aí sim Caraca, podia vir, cara Podia vir as paradinhas pra gente upar um sesquinho aí Fica como? Opa, opa, open Aí sim Aí sim Uh, uh, uh Aí sim, mano Deixei três, mano Três Do pau, paz, três Muito obrigado, camarada Por ter me expulsado de lá, tá? Beleza Enchi minha vida aqui, ó Vambora, gente Pra fazer aquela parceria Pra chegar até o final, tá? Tem 12 vivos Tinha 12 vivos Tem 11 vivos agora, tá, galera? Tem 11 vivos Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Isso aí, garotão Isso aí, ó Marca um 10 aí na moita E vamos que vamos, ó Vamos, vamos, vamos Vamos esperar eles ali, ó Vamos esperar eles caírem na porrada ali Beleza Ele já me viu Beleza Ele tá com 16 Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Já matou, né, Jália? Já matou Vamos cercando ele, galera Vamos cercando ele aqui Beleza Tá muito distante Tem um camarada lá Boa Show de bola Agora ele vai se lascar ali, galera Vai se lascar Ah, não O cara vai Correu, malandro O cara correu Beleza Show de bola Vai, tuba Caraca Largo aço Caraca Mete o pé Mete o pé Meu Deus do céu Enchi minha vida aí, ó Tá vendo aí por que eu enchi minha vida, galera? Tá vendo por que eu enchi minha vida aí, ó Olha lá Agora a gente vai partir pra cima dele Safado Toma, seu puto É isso aí, molecada Brinca com o tuba, galera Brinca com o tuba Que é morte, mano É morte Agora a gente marca um 10 aqui, ó O cara Possivelmente os caras ali Não viram que a gente tava Na merda ali Vamos fazer a pazinha ali, tá? A gente tá com pouca vida Quando os caras veem a gente com pouca vida assim Os caras costumam partir pra cima, tá? Mas tá maneiro Vai enchendo Olha, já encheu Tem um na muita ali Só esperando a hora da verdade Seis Beleza, galera Beleza Isso aí, ó, garoto Já enchemos aqui a nossa vidinha aqui, ó Tá maneiro Pra gente poder continuar na brincadeira ali full Isso aí, ó Já ativou o bandeirão Já ativou o bandeirão Tá com medo do tuba Isso aí Toma bem colocada aqui A safe tá fechando Toma bem colocada Toma distante dos outros, tá, galera? Toma distante dos outros Isso é muito bom Toma com uma proteçãozinha aqui, ó E vamos ver, galera Vamos ver aí se a parada vai dar bom ou não Tá, tem um lá em cima Tem três ali embaixo Opa Beleza, o gordão ali na Na muita Se deu bem, galera Se deu bem Tá na muita ali Mas os caras foram pra cima dele Encurralaram ele Já ativou o poder ali, ó E vamos ver, galera Vamos ver pra onde a gente vai sair aqui Opa Tá maneiro Opa Ó, fechei aqui Já ativei minha cura É isso aí, moleque Ativa a cura Largo o aço Moleque Olha lá A rebola jogou todo mundo pra fora É agora, tuba Isso aí, moleque É nóis É nóis Primeiro 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 Moleque Cada 25 45 pontos Com mais 7 52 troféus Só nesse vídeo, galera Só nesse vídeo Olha lá Seguimos pro private 1 Beleza Essa é a estratégia, galera Não tem jeito Se você não pode com o inimigo Tem que se aliar a ele, beleza Tem que se aliar a ele Porque é sucesso, galera Ó 1452 troféus Tá, rapaziada Então vamos coletar essa parada aí Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Vai botando aquele like aí Valeu Tamo junto Abração Ui